Amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal. Hoje tem mais um vídeo da nossa série Cadê Meu Time? Série em que a gente mostra jogadores que passaram pelos Juventus e pra onde eles foram depois. Na semana passada, vocês viram, nós fizemos um vídeo mostrando jogadores da Copa Valência de 2022 que jogaram nos Juventus e defenderam outros clubes nessa competição. E hoje nós vamos mostrar aqui jogadores que defenderam os Juventus na Copa Valência de 2013, pra onde eles foram depois. Eu já aviso vocês que esse vídeo vai ter um festival de clubes diferentes do mundo inteiro, alguns que você nunca ouviu falar e outros bem conhecidos. Então se prepare, se sente aí e depois da vinheta a gente começa a mostrar pra onde foram os jogadores do Juventus em 2013, os jogadores da Turma do Celinho. Depois de ser rebaixado no primeiro semestre na Série A2 com requintes de crueldade, o Juventus montou um time diferente, mesclando jogadores da base com alguns veteranos comandados pelo técnico Celinho Spadotti na Copa Paulista. E mandou bem, chegando às quartas de final com um time que agradou os Juventinos. Agora é hora de falar dos principais jogadores daquele elenco e pra onde eles foram depois que jogaram no Juventus. Começando pelo goleiro Fernando Henrique. Um goleiro muito rodado, aliás, bota rodado nisso, com uma quilometragem gigantesca. Começou a carreira em 1999 pelo Vitória. Eu não vou falar aqui os times que ele jogou antes de chegar aos Juventus, porque são muitos. E nós já fizemos um vídeo contando toda a trajetória dele aqui no canal, que está aqui no card que vai aparecer aqui em cima. Então vamos lá. Depois do Juventus em 2014, ele jogou no Herman Eichiger, no Atlético Ibirama, em 2015. Em 2016, jogou no Atlético Itapemirim, na URT e no Belo Jardim. Depois jogou no Vilena em 2017, em 2018 esteve na Bahia, no Vitória da Conquista e no Bahia de Feira. Em 2019, jogou no Atlético da Paraíba e no Altos do Piauí. E encerrou a carreira então em 2019. Ele hoje está com 41 anos e mora em Blumenau. Lucas Pavone, lateral, que deixou muita saudade aqui na Moca. Ele chegou ao Juventus em 2012, depois jogou no Oeste e no Boa Esporte. Voltou ao Juventus em 2013. Em 2014, emprestado pelo Juventus, jogou no Azirapiraca, retornando ao clube. Depois ainda jogou emprestado pelo Juventus no Aimoré, retornando ao Juventus em 2015 para participar da campanha do acesso, do outro acesso, aquele da turma do Rodrigo Santana. Jogou no Azirapiraca, depois no 15 de Ipracicaba, no São Caetano, na URT. Novamente no São Caetano, no Juventude e no Veloclube em 2020. Seu último clube, ele encerrou a carreira precocemente com problemas físicos. Hoje ele tem 32 anos. Lateral, depois convertido em atacante, esse, Prata da Casa Juventina, jogou aqui no Moleque Travesso até 2014. No mesmo ano, se transferiu para o Palmeiras, mas não teve muita chance lá na Barra Funda, não. Depois jogou no Guarani, São Bento, Remo, Botafogo da Paraíba, Náutico, Bragantino, no Brasil de Pelotas, terceiro Serui, da Indonésia, jogou aqui de volta no Brasil, no Santo André. Jogou agora em Malta, na equipe do Zayton Corinthians, que, olha só, nem sabia que existiam Corinthians em Malta. Pois é, ficamos sabendo agora. Voltou, jogou no Santo André de novo, jogou no Vila Nova, jogou no Trau da Índia e agora, em 2022, jogou recentemente a Copa Paulista pelo Água Santa. Essa é a trajetória do Fernandinho, que hoje tem 28 anos. Zagueiro sério, Vitor Salinas. Jogou no Juventus em 2013 e permaneceu no clube até 2016. Nesse meio tempo, também jogou no Tombense e no Santa Rita. Depois que saiu do Clube da Moca, jogou na Portuguesa Santista, na URT, Juventude, São Bento, Havaí, São José do Rio Grande do Sul, Confiança, Paysandu, no Atlético de Minas Gerais e agora, assinou contrato até o ano que vem para jogar no futebol da Indonésia pelo Hans Nusantara. Vitor Salinas, hoje, tem 30 anos. Zagueiro revelado na base do São Paulo, mas projetado internacionalmente pelos Juventus. Maurício Carvalho, hoje mais conhecido como Maurício Antônio, é muito grato à equipe da Moca por ter sido a grande vitrine na carreira dele. Da Moca, ele partiu para Portugal, jogou no Portimonense, no Porto, no Marítimo. Jogou várias temporadas lá em Portugal até se mudar, se transferir para o Japão, jogando mais quatro temporadas lá pelo Urawa Reds. Foi emprestado ao Portimonense pelo Urawa e depois assinou com Albatim, na Arábia Saudita. Está lá desde 2021 e vai continuar até o ano que vem. E ele está hoje com 30 anos. Esse é o Maurício Antônio, zagueirão e capitão do Juventus na Copa Paulista de 2013. Outro zagueiro dessa nossa lista é o Léo Fioravante, que jogou em vários times ainda na categoria de base, mas no sub-20 chegou ao Juventus. Na equipe aqui da Moca, jogou até 2015, participando do acesso à Série A2. Jogou depois no Bragantino, Monte Azul, PSTC, até se transferir para a Suíça, onde jogou no Chiasso. De volta ao Brasil, jogou no Rio Branco do Paraná, na URT, no São Bernardo, no 13 da Paraíba, na Portuguesa. Depois do Sport Club São Bernardo, jogou no Tsarco Selo da Bulgária e no Real Brasília em 2021, que foi seu último time. Ao que consta, parece que ele se aposentou depois da temporada de 2021. Esse ano, ele não jogou em nenhum time. O volante Arthur é outra das revelações juventinas, outro dos garotos do Celinho lançados naquela Copa Paulista de 2013. Depois, ele jogou em uma série de clubes que começa com o Osasco Aldax, Grêmio Guarueri, Rio Branco, Paulista, Ferroviária, Iporá, Matonense, Serrano, Misto, União Rondonópolis, Jaraguá, Tupi, Veloclube, Navegantes, Tunaluso, Remo, Barra, Ferroviário, Santa Cruz e no Anapolina, onde está atualmente emprestado pelo Santa Cruz. Ele tem 31 anos. Lateral em meia, Jader chegou ao Juventus, vindo do Grêmio Mauense. Depois de jogar aqui no Moleque Travesso, ele partiu para o Coriçabá, jogou no Porto de Pernambuco, no Picos, no Flamengo de Pernambuco, no Belo Jardim, no Afogados da Engazeira, Coriçabá, no Afogados de Novo, jogou no Picos, no River do Piauí, no Oerense, no Icasa e no Bahia de Feira, que é o seu último time agora em 2022. E uma curiosidade sobre ele é que em 2020, na sua cidade natal, Floriano, no sul do Piauí, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. Uma coisa muito doida que ele acredita que tenha sido confundido com alguém, porque ele não vê motivo para alguém ter chegado com uma motocicleta, sacado uma arma contra ele. Ele, é claro, sobreviveu e continua sua carreira normalmente. Atualmente, o Jardim está com 32 anos. Jogador versátil e muito querido aqui na Moca, o Rafael Branco jogou no Juventus de 2012 a 2015. Foi emprestado em 2014 ao Nelson João, jogando lá no primeiro semestre. Depois de jogar no Juventus, jogou no Paulista de Jundiaí por duas temporadas e no Marília, seu último time, em 2018. Atualmente, o Rafael Branco é preparador físico e personal trainer da Sociedade Natal Ilemi, aqui no interior de São Paulo. Mais um jogador formado nas categorias de bases juventinas, muito querido pela torcida do moleque travesso. Jogou no Juventus desde o sub-15 até chegar ao profissional. Depois foi emprestado pelo Juventus ao Nelson João de Araras e ao Independente de Limeira. Jogou também no Desportivo Brasil, no Rio Branco, no Itararé e no Mojimirim, que foi o seu último clube em 2018. O atacante Raikar é outro criado nas categorias de base do Juventus. Jogou aqui no Clube da Moca até 2015. E também foi emprestado ao Nelson João de Araras e ao Rio Preto. Depois de jogar aqui no Juventus, jogou no Maringá, no Murici, no Parangominas, no Esparta de Tocantins, no Baré, no Capital Futebol Clube, no Real Roraimense e no Atlético Paraense. Quando estava no Baré, ele apareceu no Globo Esporte, no quadro Inacreditável Futebol Clube, após perder um gol inacreditável, realmente, sem o goleiro. Esse é o Raikar, que atualmente está com 28 anos. Considerado uma espécie de talismã pela torcida juventina, o atacante Renato Sorriso jogou aqui na Moca até 2015. Da Moca, ele partiu para Nicarágua, onde jogou no Diriangen. Não sei se é assim que se fala o nome desse time aí. Depois jogou no Bragantino e no Catano Vence em 2017, que foi seu último time com problemas físicos. Ele encerrou a carreira precocemente, mas esse ano saiu no BID, uma publicação da reversão da carreira dele para Amador. Então, agora ele deve estar jogando nas várzeas por aí. E, por fim, o atacante Pedro Rocha, a grande revelação do Juventus na Copa Paulista de 2013. Ele chegou ao Juventus via Clube Atlético de Adema, naquela parceria do Juventus com o pessoal lá do Aplan Invest, jogou a Copa São Paulo para o Juventus, jogou essa Copa Paulista e depois se transferiu ao Grêmio. Lá, ele ainda se manteve na base do Grêmio, no sub-20 do Grêmio, depois foi elevado ao profissional. Do Grêmio, ele jogou no Spartak de Moscou, no Cruzeiro, no Flamengo, e depois no Atlético Paranaense e, atualmente, no Fortaleza, que é o seu atual time. Será que um dia o Pedro Rocha vai voltar para o Juventus para encerrar a carreira aqui na Moca? Pois é, pessoal, avisei vocês que esse vídeo vai ter um festival, um desfile de time do mundo inteiro, que dá até para dar a volta ao mundo, só de ver os outros times, né, para onde esse pessoal foi jogar. E, se você gosta desse tipo de conteúdo, espero que você se inscreva no canal, curte esse vídeo e volte aqui mais vezes para ver as coisas que a gente apronta e a gente mostra para vocês aqui no nosso canal. Também siga a gente nas redes sociais para acompanhar mais sobre a história do Juventus e sobre as coisas da nossa coleção, aqui, nossas atividades. Um abraço e valeu, até mais! Legenda por Sônia Ruberti